Pode falar aí, meu amigo. Pode falar aí. Pode falar. Eu tô gravando aqui no negócio. Essa é a obra que nós estamos concluindo aqui, ó. Show de bola. Aqui eu acertei a coluna que tava errada, de baixo em cima. Aqui. Aqui eu tô fazendo um teto. Esse é todo o teto que eu preparei, ó. Toda a estrutura do teto. Legal. Uma coluna. Aqui, tá. Estrutura de fechamento de uma coluna. E ela ficou assim, ó. Fechadinha. Show. E eu tô preparando o teto todinho, ó. Teto. Aqui. As casas de banho. Isso daqui são estantes pra livro. Casas de banho. Casas de banho é o quê? Banheiro? Casas de banho é banheiro. Legal. Só pra lembrar que eu já tinha escutado essa expressão. Casa de banho. É. Essa daqui é uma estante de livro que eu criei. Show. Eu criei pra eles. Daqui já tá praticamente plaqueada. Olha, vou ficar assim. Pô, legal, cara. Bacana. Tá vendo? Bacana. Isso daí é o fruto do Cúrsula Rock. No Brasil. Pô, legal, Joceri. Obrigado aí, cara. Tô deixando essa daí também, ó. Fechando tudo com o bladu. Show. Caramba, a obra é grande mesmo, hein, cara. Enorme, enorme, enorme. Tô fazendo tudo. Pô, show de bola. É a obra toda minha. Essa obra aí, você que fechou? É eu que tô fechando. Não, não fechei não. É a empresa que eu trabalho que fecha. Isso. E, Jocely, deixa eu me contar aí. Me repete aquela história que você contou desse teu patrão aí que te contratou aí em Portugal. daquela história do certificado. Que tinha outros caras. É, e eles estavam pegando profissionais, só que eles estavam vendo quase os profissionais mais qualificados. E eu pulei na frente de uns 15, né. Eu tinha um curso aí no Brasil. Formação. E pra mim foi muito bom. Muito bom. E agradeço o curso do Arroque por eu estar aqui trabalhando e fazendo esses trabalhos maravilhosos aí. Quem tiver oportunidade, não perca oportunidade. Tá bom? Um abração, meu amigo. Legal. Vou chegar no Brasil. Legal. Tá bom, Arroque? Obrigado aí, Jocely. Obrigado aí por esse depoimento. Obrigado por me ligar, por me mostrar que a obra aí tá. Obrigado mesmo. Não tava nem esperando receber essa ligação. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço aí por tudo que eu aprendi com você aí. Pô, mas o teu sucesso é meu sucesso, cara. Vocês aí em Portugal me sinto realizado. Com Deus aí, tá tudo certo. Obrigado. Fica com Deus, meu amigo. Sucesso. Tchau, abraço. Um abraço. Loucos por Drywall. No Brasil e no mundo inteiro. No mundo inteiro. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau.